Olá, quarta-feira dia 7 de agosto, Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje nós vamos conversar com o curador do Festival de Cinema de Gramado, que começa na próxima sexta-feira. Também vamos falar da primeira edição da Feira do Livro Pátio Guadix, que acontece na Zona Sul da capital gaúcha a partir de hoje. E a música do Estação Cultura desta quarta é com a Jalile e o Luca de Lima. E começamos o programa falando sobre o Festival de Cinema de Gramado, que começa agora na próxima sexta-feira. Quem está aqui para falar das novidades e atrações da edição deste ano é o curador do Festival, o Marco Santuário. Seja muito bem-vindo, Santuário, uma alegria sempre te receber aqui na Estação. Obrigado, Pátia, é um prazer estar aqui e falar do festival, então, mais ainda. É um momento sempre de celebração da nossa sétima arte, 52ª edição já. É sempre esperado, o Festival de Gramado é um dos eventos mais importantes de Gramado, do Rio Grande do Sul, e em se tratando de cinema, é hoje um dos principais festivais da América Latina. Então, sempre é muito esperado, todos os anos. E esse ano, talvez, ainda mais esperado pelo que a gente viveu, das enchentes e tudo mais. Então, é o primeiro grande evento cultural do Estado que acontece agora, daqui a pouquinho. Que bacana. E conta para a gente, então, um pouco dos destaques, porque tem todo um trabalho prévio, né? O Fechão de Cinema de Gramado é assim como o Carnaval, né? Termina uma edição, já se começa a pensar na próxima, um trabalho do ano todo. Sem dúvida, e até assim, tu me apresenta como um dos curadores, mas eu estou trabalhando ao lado de um amigo, querido, de um grande ator, e conhecedor de cinema também, que é o Caio Blá. Nós estamos há dois anos trabalhando juntos, né? Já tive outros ótimos companheiros aí, né? Comecei lá em 2012 com o Rubens Evaldo, José Wilker, depois passaram vários outros, o Bial, a Dira, a própria Dira Paz, a Soledad Vija Mil, e agora há dois anos com o Caio. Cada ano a gente renova ou não essa parceria, né? Esses que saíram, bom, no caso do Wilker e do Rubens, eles morreram e tal. Agora, os demais é porque realmente são, é gente que está atuando e está fazendo. Então, o Bial não tinha mais tempo, a Dira não podia ter tempo, não tinha tempo, né? E aí, a Soledad também não. E aí eu estou com o Caio há dois anos. A gente trabalha muito, vê muito filme, o que é muito bom, né? A gente gosta de fazer isso, então, assim, é um prazer enorme. E a gente tenta sempre, a cada edição, Paula, trazer o melhor do cinema brasileiro, tanto do que está sendo visto no exterior, quanto daquilo que ainda é inédito aqui no Brasil e quer estar engramado como a primeira tela. Então, a gente viu centenas de longas-metragens ficção e documentários nessas duas categorias principais, para selecionar sete longas-metragens ficção e cinco documentários em ficção brasileiros. Então, eu garanto que aí a gente tem, assim, aqueles filmes mais potentes do cinema brasileiro, alguns diretores bem conhecidos, como a Ana Muilaerte, a Eliane Café, o Marcos Jorge, e outros novos nesse processo, a Juliana Rojas, que é uma diretora nova, mas que já tem produções aí importantes, e a Dira Paz, que me disse lá, Marcos, eu não posso mais ficar na curadoria. Aí eu perguntei, por que, Dira? Porque eu quero competir em gramado com o meu primeiro filme. E ela apresenta o primeiro filme agora no Festival de Gramado desse ano. Então, para nós também é intensa essa relação que se cria com o cinema brasileiro. A gente apresenta o filme do Ali Muritiba, colocando na tela um processo literário do Daniel Galera, com o Gabriel Leone, no filme Barba e Sopada de Sangue, por exemplo, um filme sensacional que a gente já viu, logicamente, e por isso está nessa seleção. Até chegar o Passárgada, da Dira, que é totalmente novo, e que traz também a fotografia genial do marido dela, do Pablo Baião, que é um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, e trabalhou com ela pela primeira vez nesse filme. Então, assim, está recheado de grandes filmes, todos inéditos, o que também é uma coisa que a gente propõe todo ano para gramado. E além das categorias da mostra competitiva, tem também a seleção não competitiva, que não está disputando, mas que está ali também, se apresentando para o público de gramado. E a gente também tem tentado, nesses anos, trazer, primeiro, o filme brasileiro que tem feito mais estrondo no exterior até o Festival de Gramado. Esse ano a gente traz, já na sexta-feira, para abrir o festival, o filme brasileiro que competiu a Palma de Ouro desse ano em Cannes, que é o filme do Karim Ainus, diretor cearense, que fez ótimos filmes. E esse, ele reúne ali o Fábio Assumpção, num olhar tropical e forte e potente, sobre esse universo das relações que se dão. E lá em Cannes ele causou muito frisson, foi aplaudido durante vários minutos, e a gente conversou com ele e com a produção, e convidamos o filme para abrir o Festival de Gramado. Você lembra que a gente tem feito isso vários anos agora, abrindo o Festival com filmes que estiveram ou em Cannes, ou em Berlim, ou em Veneza, ou em Toronto. Os filmes do Kleber Mendonça, que ganharam, inclusive, o Festival de Veneza em algum momento, estiveram abrindo o Festival de Gramado, e a gente quer fazer isso sempre. Então a gente começa, já na sexta, com esse filme, Motel Destino, do Karim Ainus. Depois a gente tem uma outra grande surpresa, que é para nós, todo ano, colocar uma série agora. A gente está sabendo que o streaming é tão importante hoje no mundo audiovisual para todos nós, tanto na produção, da produção até a distribuição e as próprias audiências. Então a gente tem trazido uma série. O ano passado foi um sucesso enorme com o Novo Cangaço lá, e agora a gente está com a série do Cidade de Deus, que também é uma produção do Ali Muritiba, que remete lá ao que o Fernando Meirelles fez, e encantou o mundo com o seu filme. Depois a gente tem uma pré-estreia mundial também, que é o novo filme do Jorge Furtado, que deu entrevista aqui, e é um dos homenageados com o troféu Eduardo Abelim. É um docudrama, chama Virgínia Adelaide, dele e da Yasmin Tainá, que trata sobre a primeira psicanalista, a primeira professora negra. É um filme genial, um docudrama muito bem realizado, premiere mundial, Orconcur também, que vai estar sendo exibido. E a gente tem uma produção alemã também, já que a gente está, esse ano também a gente está em sintonia com os 200 anos da imigração alemã, e a gente tem a exibição de uma produção alemã com o diretor alemão, que também vem junto com a nossa outra homenageada, que é a Mariette Rissenbeck. Nós estivemos no Festival de Berlim desse ano e a convidamos para ser homenageada. Ela é a primeira mulher a ser diretora do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que não é pouca coisa. Com certeza, ela é o Quiquito de Cristal. Exatamente, ela recebe o Quiquito de Cristal, que então esse ano rompe aquela barreira ibero-americana que nós tínhamos, e ele agora vai ser dado para qualquer realizador, não qualquer, né? Para realizadores de qualquer país do mundo. Então ela é a primeira a receber o Quiquito de Cristal, que é um troféu lindo, né? Você sabe, feito lá pelos Cristais de Gramado, é uma maravilha de troféu. Marcos, a gente já falou então de dois dos quatro homenageados, né? Jorge Furtado, com o Eduardo Abelim, também a Mariette, com o Quiquito de Cristal. Faltam ainda dois, que é o Oscarito, e também o troféu da Cidade de Gramado. É, o Cidade de Gramado também foi uma unanimidade entre todos nós. A gente queria muito homenagear essa atriz, cuja carreira começa antes do Festival de Gramado e continua até hoje. Então, a gente foi ao Rio de Janeiro, falamos com a Vera Ficha, e ela é a nossa grande homenageada com o Troféu Cidade de Gramado, que é um troféu que é dado pelo festival, mas também tem todo o olhar da cidade de Gramado, né? Para essa pessoa que faz tanto pelo audiovisual. Então ela, que tem uma carreira muito sólida, e teatro, cinema, televisão e tal, é homenageada com o Troféu Cidade de Gramado. E a homenagem mais importante durante esses 52 anos do festival tem sido o Oscarito, o Troféu Oscarito. E esse ano a gente conseguiu, Paula, dar para alguém que nós queríamos há tempo já. Mas esse cara nunca para de produzir, ele está sempre produzindo e está sempre com filmes em Gramado. Então a gente estava sempre pensando, será que esse ano vai ter? E, graças a Deus, ele não tem filme esse ano em Gramado. E aí a gente conseguiu, então, trazer o Matheus Natiergali, que vai estar recebendo no sábado já o Troféu Oscarito, como uma homenagem, uma reverência a um dos grandes atores da televisão de cinema brasileiro, que desde o que é isso, companheiro, até agora nas novelas, aí ele encanta com o seu talento. E ano passado ele esteve com o filme do Petros Cariri, que está estreando no Brasil, olha só, o filme esteve em Gramado ano passado, e está estreando no Brasil nessa quinta-feira. É um filme que é atuado por ele e tal. Então, para nós, essas quatro homenagens dão o tom desse ano, que é um dos melhores do cinema brasileiro, e uma abertura importante para aquilo que Gramado quer fazer, que é uma internacionalização do Festival de Cinema cada vez maior. Com certeza, o festival só cresce, e a gente agradece a todos que fazem ele acontecer, tanto os artistas quanto o pessoal da retaguarda, da curadoria, importantíssimo para essa nossa sétima arte. Então, a edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado acontece agora de 9 a 17 de agosto. informações ali pelo site do próprio festival, que é festivaldegramado.net. Marco Santuário, uma alegria sempre te receber, parabéns, bom trabalho, ele que é um dos curadores, junto com o Caio Blatt, do Festival de Cinema de Gramado. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre, e esperamos todo mundo em Gramado, então, a partir de sexta. Com certeza, tapete vermelho aberto. Obrigada, querido. E chegou agora a hora da primeira apresentação musical do programa, com o Luca de Lima e a Jalili, eles se apresentam amanhã no Bar Ocidente, depois a gente fala sobre isso. Agora, vamos de música, bora lá. Dormi pensando que ia esquecer Demorei pra assumir que eu sinto tua falta. Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei. Demorei pra assumir que eu sinto tua falta. Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei. Não queria fazer mais uma música pra você, mas eu fiz. Não queria assumir que sim, sinto tua falta, mas diga ou não. Não quero mais te ver. Não quero mais te ver. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua. Não queria fazer mais uma música pra você, mas eu fiz. Não queria assumir que sim, sinto tua falta, mas diga ou não. Não quero mais te ver. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua. Que bacana, Jalili. Daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. A gente vai conferir também o Luca de Lima. E seguimos agora falando da Feira do Livro Pátio Guadix, que começa hoje e segue até domingo na Zona Sul de Porto Alegre. Quem está comigo aqui para dar mais detalhes sobre esse evento é o curador da feira, o Pedro Paulo Gratzky. Seja muito bem-vindo, Pedro Paulo. Uma alegria te receber aqui na Estação para falar dessa importante iniciativa. Obrigado. E para nós também é uma alegria essa oportunidade de divulgar esse evento que faz parte de um esforço de retomada do mercado editorial. Um dos mercados mais atingidos pelas enchentes. Muitas editoras, muitas gráficas foram profundamente atingidas. E a gente se abraça, a gente se une para voltar junto. É importante, a gente já envia uma série de iniciativas, porque a gente sabe que foi a região do quarto distrito, uma das mais atingidas na Zona Norte de Porto Alegre, mas a Zona Sul, onde fica o Pátio Guadix, se sensibiliza, abraça e também teve dificuldades, porque fica muito perto ali das margens do Guaíba. Como é que foi essa mobilização? Como é que foi todo esse movimento para chegar até agora ao evento? Olha, a ideia inicial era juntar o maior número de editoras, o maior número de livrarias que conseguiam voltar para o mercado, porque algumas simplesmente não têm mais estoque, porque as águas levaram tudo, algumas editoras perderam todo o equipamento, mesa, computadores, tudo. Então a gente fez ali uma busca daquelas que estavam aptas, que conseguiam compor conosco essa atividade. Algumas livrarias também vieram junto. E uma coisa muito legal, que é a proposta do Pátio Guadix, nessa Feira da Reconstrução, é abrir espaço para os autores independentes. Então nós temos aproximadamente 30 autores independentes, que são uma força de formação de leitores, de trabalho gigantesco, de formiguinha, que vão com sua obra, que vão com sua produção de escola, nos eventos alternativos. E todos colarão juntos. E a feira começou hoje, já começou super bem, e vai ter uma programação muito bacana. Vai até domingo. Vai até domingo. Estou aqui com um dos lançamentos, que tem um carinho muito especial, por essa publicação. Conta para a gente. Esse é do Felipe, meu filho, ele tem 10 anos, ele foi desafiado, há dois anos atrás, ele estava lendo em um evento cultural aqui de Porto Alegre, e um amigo chegou para ele dizer, você lê tanto livro, por que você não escreve o teu? E ele, está bom. Largou o livro que ele estava lendo, pegou o celular, eram umas duas da tarde, às seis da tarde, ele mostrou para nós o primeiro rascunho do livro escrito no celular. E dali a coisa só foi, e a gente mandou para uma pessoa especializada em literatura, ela ajudou a melhorar o texto, o diagrama, e aí esse orgulho, e é muito bacana ver as coisas, essa vida continuando, nos filhos, e esse caminho sendo trilhado. Conta um pouquinho da dinâmica ali da feira, ela acontece das dez às oito da noite, já está em curso, até domingo. Já está acontecendo. Entrada franca, isso é importante ressaltar. Entrada franca, estacionamento coberto, um espaço maravilhoso, tem um café, quem lê ama café, ama chá, então tem um espaço também para isso, tem um espaço para brinquedos, para as crianças, portanto, também há esse pensamento, e, obviamente, estamos em período de jogos, há uma arena para assistir os jogos lá, e, todos os dias, contação de histórias, sessão de autógrafo, muitas atividades paralelas acontecendo. É uma verdadeira feira do livro, e eu gostaria de fazer esse, de reforçar esse agradecimento ao Espaço Guadix, porque o mercado como um todo está precisando muito que essas portas se abram, que mais eventos como esse aconteçam em outros espaços culturais, em outros shoppings, aonde for possível que nós nos unamos, para que todos nós consigamos voltar juntos dessa que foi uma das maiores tragédias climáticas do nosso Estado. Certo, muito obrigada, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Pedro Paulo Gratz, que é curador da feira, primeira feira do livro Pátio Guadix, a gente fica aí na expectativa pelas próximas edições, que seja a primeira de muitas, acontece até domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, o Pátio Guadix, que fica ali na Zona Sul, na Avenida Juca Batista, 1305, a entrada é franca, estão todos convidados. Obrigada mais uma vez. Obrigado, e obrigado pela oportunidade, e nos encontramos lá. Está ótimo. E agora a gente vai com mais música, aqui no Estação Cultura, Luca de Lima. Música Não que eu não dê valor Pra um cobertor Pra essa estação Mais frio assim demais Me deixa mal Congela a mão Pra ficar melhor Tem que pegar Um sol Na cuca E o frio Do seu pé Pode passar Pega a cadeira De praia Pega um livro E a sandália Que o sol Vai te esquentar Vai dar calor E a manteiga De cacau Vai passar mal Quando te ver Assim Suando No calor Sem blusa Ou cobertor Pega a cadeira Pega a cadeira De praia Pega um livro E a sandália Que o sol Vai te esquentar Vai dar calor E a manteiga De cacau Vai passar mal Quando te ver Assim Suando No calor Sem blusa Ou cobertor Pra Ficar Melhor Tem que pegar Sol Sol Na cuca E o frio Do seu pé Pode passar Pega a cadeira De praia Pega um livro E a sandália E a sandália O sol Vai te esquentar Vai dar calor E a manteiga E a manteiga De cacau Vai passar mal Quando te ver Assim Suando No calor Sem blusa Ou cobertor Pega a cadeira De praia Pega um livro E a sandália O sol Vai te esquentar Vai dar calor E a manteiga De cacau Vai passar mal Quando te ver Assim Suando No calor Sem blusa Ou cobertor Que lindo Bom Chegou a vez Do nosso bate-papo Musical Nós vamos conversar Com o Luca de Lima E com a Jalília Eles se apresentam amanhã No projeto Ocidente Acústico Do Bar Ocidente Jalília e Luca Sejam muito bem-vindos Aqui à estação Muito obrigado Contem um pouquinho Então são dois shows Né Pra esse dia especial Ali no Ocidente Isso A gente tá Tava organizando Já tinha um tempo Né Daí acabou Que aconteceram As enchentes E A gente tá muito feliz De estar retornando Aos palcos Desse jeito Assim A gente preparou Uma noite meio Debochada também Com dois shows De estilos diferentes De bandas De estilos diferentes Assim Jeitos de tocar diferentes E aí A gente vai juntar Né Esses dois públicos Então A gente já tocou junto Também Em outro momento E dessa vez A gente não vai tocar junto No mesmo palco Né Mas a gente vai Apresentar esses dois shows Com essas duas propostas diferentes Assim A minha vibe É uma vibe mais É uma mistureba De coisa Tem Bastante referência Do nordeste Do nordeste Do país Bastante Do brega Do pop Tem uma temática também Sobre lesbianidades E aí o Luca Pode falar um pouco melhor Do que é o som dele Assim Claro Esse show Primeiramente É uma união Assim De forças E de sonhos Eu acho Assim Porque Tanto eu Quanto a Jalili Somos Jovens compositores Independentes E tentando tocar O nosso Trabalho Por nós mesmos E Acredito que Essa união É o que vai Nos fazer Chegar mais longe Conseguir movimentar A música Como ela precisa Ser movimentada É um sonho muito maneiro Se realizando A Jalili perguntou Do estilo Do meu som E assim Todo mundo Eu acho que Faz parte Do brasileiro Ser uma Uma grande mistura De influências Mesmo E eu Eu tenho um background De rock and roll Claro Mas Eu também Gosto muito De Soul Jazz Música pop Então Eu acredito Que 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 esse som Vai ser bem variado E Propositalmente Com certeza Lesbosongs E sapequices Isso E com muito bom humor Também Que é uma coisa Que une As nossas temáticas Com certeza Exato Tu tocaste agora Há pouco O teu primeiro single Isso Exatamente Essa é uma música Que eu lancei Ano passado Também De forma independente Está em todas as plataformas E É uma música Que fala um pouco Sobre essa coisa Bem gaúcha Assim Cotidiana De ficar procurando Sol E o bem Que ele pode fazer Fisicamente Psicologicamente Para a gente E a gente Vai ouvir na sequência Também Um single teu Mais um single Isso Seu jogo Conta um pouquinho Desses seus trabalhos Jalili Sim Já estão nas plataformas Também disponíveis Isso Demorei para assumir Que foi a primeira Canção Já está disponível Desde 2021 Foi inclusive Premiada Ela foi lançada Como um prêmio Do Festival Isolamento Pela Loop Discos E foi a minha primeira Música Lançada Minha primeira Sofrência Sapatônica Que eu chamo E seu jogo Também foi lançada Recentemente Junto com o Nick Que é um produtor Baterista Multi-instrumentista Daqui Muito massa Também E a gente está Produzindo um álbum Que está por vir Também Que vai chamar Lesbo Songs Porque tem essa vibe Essa temática Das lesbianidades De amor sáfico E essa estética Mais R&B Também Mais soul Mais pop E aí E é isso Tem seu jogo Também Recentemente Junto com a Eugênia Que vai ser Uma das participações Do show A gente lançou Refém Que é um emo Nejo Que é uma mistureba Mesmo de coisa Ela tem uma vibe Mais emo O som dela É mais rock Pop Emo E o meu Tem essa vibe Mais brega E aí A gente juntou Os dois E aí vai ter A participação dela Cantando esse último Single lançado Refém E vai ter a participação Também da Camila Balbueno Que vai estar nos Back vocals Então O legal também De falar É que vão ser Muitas pessoas envolvidas Para realizar Essa noite Especial Então ela não é Só especial Por estarmos Nós dois Com amigos Realizando esse evento Mas também Pelas pessoas envolvidas Que também São artistas Independentes Então eu acredito Que é muito importante Tecer essa rede De contatos Que a gente se sente seguro Que a gente se sente Fortalecido Que a gente se ajuda Que a gente trabalha Um com o outro E para o outro Também Poder crescer E se impulsionar Fica o convite Então para esse show Plural Diverso E independente Agora amanhã Às nove da noite O Ocidente Acústico Ali no Bar Ocidente Na João Teles Esquina Oswaldo Aranha Ingressos Pelo Simpla Gente, muito obrigada Pela participação Jalili Luca de Lima Prazer recebê-los Sucesso amanhã Que seja casa cheia A gente vai encerrando Estação desta quarta-feira Tem a nossa reapresentação Às dez da noite E amanhã Estamos de volta Às duas da tarde A gente fica agora Com o som Jalili Encontramos vocês lá Você não me engana Tá na sua cara Eu sei que quer Eu sei que me quer Negar que me ama Mas sempre faz manha Quando eu tô na sua cama E tenho que ir embora Você me pede pra ficar Quando tá carente Mas finge que não sente Você me pede pra ficar Mas na frente dos seus amigos Parece que eu não existo Eu Caio nessa de novo Finge que não ligo Jogo seu jogo Escondidor Pra ficar contigo Não sei por que Faço isso comigo Jogo seu jogo Escondidor Escondidor Pra ficar contigo Ferrum Escondido Escondidor Escondido Escondidor Escondidor